Olá meus amores, bom meninas, hoje eu venho com o vídeo mais esperado do canal, que são as minhas comprinhas da Avon da Campanha 13 Tem bastante coisinha legal, além disso meninas, eu vou mostrar pra vocês, tava doida que era uma bolsa da Petite Elite Além disso, eu vou mostrar também pra vocês as comprinhas da minha irmã da Campanha 13, ela deixou eu mostrar o que ela comprou Bem meninas, eu vou mostrar dois brindes que a gente conquistou na Avon também, tá? Espero muito que vocês gostem desse vídeo, não reparem a minha cara, porque hoje, gente, eu acordei muito mal, muito mal mesmo Agora que eu vim melhorar, eu nem ia gravar esse vídeo hoje, mas como tem muita gente pitindo, resolvi gravar logo, aproveitar que eu dei uma melhorada Mas hoje eu acordei muito, 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 muito mal mesmo Bom meninas, então é isso, espero muito que vocês gostem desse vídeo Se vocês querem ver as minhas comprinhas da Avon Campanha 13, continuem assistindo o vídeo e vem comigo Comprei uma caixa de sabonete do Frozen pra minha filha Gente, eu jurava que era pequenininha, mas ela é bem grande Bem grande mesmo, o sabonete também é bem grande E é 50 gramas, aqui atrás vem com fotos, né? Da Elsa, da Anna, do Olaf, que pode recortar E a caixa é assim E vem 3 sabonetes, que é a coisa mais fofa, gente Verdinho, é bem cheirosinho e é bem grande E vem escrito Frozen, ó É bem fofinho Esse esmalte que eu comprei, tava por um e pouco Na hora que a gente foi fechar o pedido, apareceu a oferta Que é o Branco Leite Tava super baratinho lá pra revendedora Bom, meninas, eu comprei os 3 batons Eles lançaram 4 batons vinil Só que eu comprei só 3, não comprei o vermelho Porque eu não gosto de batom vermelho E eu vou fazer a resenha pra vocês Que é lançamento, tá, meninas? A linha agora é pra cliente nessa próxima Eu comprei o rosa vinil Que é da linha Mike também, ó Esses dois aqui Eu nem abri ainda Ah, esse aqui é o Nude Vinil Eles são tipo batom gloss, sabe? Só que bem pigmentado Esse aqui que eu achei lindo Que é o Roxo Vinil Nossa, fica muito lindo na boca É um gloss, assim, bem pigmentado Eu gosto de batom nesse estilo Porque aumenta a boca, sabe? Deixa com o bocão Mas lá no site Esse rovedor de maquiagem Pros olhos Tava super em conta lá pra revendedora E eu comprei dois pra mim Tava super baratinho, gente Baratinho mesmo Isso aqui é muito bom Pra tirar a maquiagem do olho Por isso que eu me esqueci de maquiagem Mas cheguei Esse é bem grandinho Contém 60ml Eu acabei comprando dois Pra me estocar aqui Porque tava muito barato Comprei esse saquinho para roupas delicada Eu comprei pra me lavar sutiã Ele é bem grandinho Bem grandinho pra estar lavando sutiã Gostei bastante Tô super baratinho Comprei duas corujinhas Gente, é muito lindo Eu vou deixar uma na minha cozinha Eu abri uma aqui pra mostrar pra vocês Ela você pode colocar celular E pode fazer como o cofre Você coloca a moeda Aqui embaixo Ela abre pra você tirar a moeda E aqui você estica os pezinhos dela Pra você estar colocando celular Gente, é bem grande É muito fofa E eu vou colocar na minha cozinha Pra me tirar foto Fazer fotos fofinhas pra vocês Tava super baratinho lá E é bem lindinha Essas duas forminhas Uma do Mickey e uma de coração Tá cortando alimento Biscoito Em forma do Mickey Em forma de coração Eu achava que eles eram pequenininhos Não sabia que eles iam vir tão grandes Compensou demais Falei super barato E olha o tamanho Gente, dá pra você fazer muitas coisas legais Com comidinhas pras crianças Em forma do Mickey Em forma de coração E é da Plazut Gente, eu amo as coisas da Plazut Olha que coisa mais linda É bem linda e bem grande Comprei essa meia da Barbie Acha que ela ia servir pra mim Tava super em conta lá pra revendedora Só que ela não vai servir pra mim Creio que pra minha filha também não Porque veio muito pequenininha Olha, é aquela meia da Barbie De dedinho Vou experimentar Talvez sirva pra minha filha Vai ficar a continha Tô super baratinha lá E ela é muito fofinha Aquelas meia de dedinho Tem boquinha Escrito Barbie Agora vamos pras coisas da Barbie Fiquei muito chateada com a Avon esse mês Tá muito chateada Pra quem viu Tinha vindo É uma necessaire da Barbie Nessa campanha Desde que essa campanha Tinha no site Que eu tento colocar a necessaire Ela não ia Não ia Não ia Tentava colocar Dando produto indisponível Não ia Aí até que certo dia eu consegui Eu não sei o que eu fiz Ela que eu consegui Mas quando penso que não O produto tava em falta Depois Totalmente chateada Não consegui a minha necessaire Sério mesmo Tô revoltada com a Avon esse mês Então eu fiz duas toalhas da Barbie Uma pra mim Uma pra minha filha O material delas Não é muito bom Eu não gosto de toalha da Avon Mas eu comprei Mais pra deixar De enfeite no banheiro Tá Então foram duas Toalha vocês não podem Estar lavando muito Porque ela desbota Tá Aí Estava barata lá Ela usava Uma toalha bem grande Olha Bem grande É a coisa mais linda E também porque O material dela Não é muito bom Comprei mais Pra deixar ela de enfeite E ela é bem grande Comprei um jogo De lençol Da Barbie Pra minha filha Pôr na cama dela E a coisa mais linda Gente é super grande Agora eu vou mostrar o lençol Pra vocês Uma amiga minha Que comprou esse kit Lençol da Barbie também Porque a cama dela É de solteira Gente E esse kit O que eu mais queria Era a fronha Aí ela comprou pra ela E acabou me dando a fronha Do jogo dela Gente Fiquei muito feliz Gente A fronha A fronha é a coisa mais linda Que vem no jogo Olha isso Olha isso É muito linda Eu fiquei muito feliz Porque ela me deu Porque a fronha Dá pra me usar É muito linda Muito linda Mesmo a fronha É muito grande Gente Olha isso Gente Vai fazendo um coração Material muito bom E colorido Super bem desenhado Gente E a fronha é a mesma Que eu mostrei pra vocês Então as minhas comprinhas Da Avon Foi isso Agora eu vou mostrar pra vocês Duas coisinhas Que a minha irmã Me deu hoje Que ela foi na loja De Ling Que eu amei Ela me deu esse Porta-recado aqui Que tem como você escrever Gente Eu tava dois anos Com isso aqui Você pode Tá A mesa de café da manhã Você coloca bom dia Você pode colocar um recado Também aqui Espendurado Que vem esse prendedorzinho Muito legal Eu amei Pra me deixar na minha cozinha Ela me deu também Ralador pequenininho Gente Muito lindo Você pode estar ralando alho Ralando temperinho E a coisa mais linda Sério Eu amei Vou mostrar pra vocês Os dois brindes Que veio Essa bolsinha aqui de lado Que você vendia Dois perfumes Daqueles que foi lançamento Você ganhava ela Assim É uma bolsinha boa Tá Não é lá Aquelas coisas Mas é uma bolsinha assim Bonitinha Ó Preta Ela é bem basiquinha Muito legal Assim pra você O shopping Até que é bom O material Tá Agora o outro brinde A gente A gente não gostou muito Porque é bem fraquinho E foi Aquela bolsa Que se você vendesse Dois reininhos hidra Você ganhava ela Ela é bem fraquinha Tá gente Olha Aqui vem É grandinha Aqui tá A alça Ó E ela é grandinha O material não é muito bom não Ela comprou Pra fazer com o menininho dela Meu sobrinho Fazer balinha Fazer gelo Fazer coisinhas Do Mickey Que essa aqui é a forminha do Mickey Ó Você pode estar fazendo Aquelas balinhas finas Sabe colocar Ela é uma forma Bem grandinha Nossa Material muito bom E é da Prazer Ela comprou pro brilho Essa squeeze Dos meninos É bem grande Bem fofinha E a caneca do meninos Ó É bem grandinha Também É igual aquelas outras Da Barbie Ela comprou Essa bolsinha Da Minnie Pra ela Assim Eu gosto da Barbie Ela gosta da Minnie E do Mickey Aí Ela comprou essa bolsinha Que é muito lindinha Também Ó Bem fofinha Também comprou Pra ela Dois demaquilantes Pra olhos Tava super em conta Lá pra nós E ela comprou Do Masterchef Esse kit aqui Que é a coisa mais linda Que vem Dois bols Acho que é bols Que chama isso aqui São duas vasilhas grandes Que vedam super bem Essa aqui é a vermelha É muito bom Você tá guardando salada Sabe Ó Bem grande E essa aqui Foi a que eu mais gostei Que ela é um cinto Ela é bem maior Olha que coisa mais linda Eu só não pedi Porque eu tenho Muita vasilha aqui Só não pedi E ela pediu Bastante Produtos Da Corris Que ela gosta muito Ela pediu Esse creme corporal Cítrico Da Corris Tava super em conta Lá pra revendedora Eu não pedi Porque eu tenho Porque eu tenho Muita coisa aqui Hidratante Essas coisas Da Corris Contém chá branco É muito lindinho Também 150 gramas E ela comprou Esse perfume Da Corris O baunilha Gente, tô doida Nesse perfume Esperei dela chegar Pra me ver Eu vou pedir o meu Na próxima campanha Gente, é muito cheiroso Pra quem gosta De perfume doce Ele é maravilhoso A embalagem É muito linda Esse é o perfume Mais cheiroso Da Corris Que eu acho Que ele é bem docinho Olha, ele abre assim Que chique Olha Gente, mas é muito Pequenininho Olha Ó Metade da palma Da minha mão É muito pequenininho Mas é muito cheiroso Nossa, é muito cheiroso Eu quero um pra mim Mas, gente É muito pequenininho Mesmo Ela comprou umas coisas Da Corris E ela ganhou Esse batom Lipstick É um batom, gente Que a embalagem dele É de ime É a coisa mais chique Eu não comprei Porque eu não gostei Da cor Porque eu não gosto De batom vermelho O nome da cor dele É rosa magenta Mas ele parece Mais um vermelho A embalagem dele É a coisa mais chique Olha, gente Ele é tipo Ninguém fala Que isso aqui é rosa Tá mais que um vermelho Cheiro maravilhoso E a embalagem dele É um imã Ó, você coloca Vem com um Da Petite E até o próximo vídeo Tchau, tchau Tchau Tchau